Companheiras, companheiros, hoje 13 de julho de 2020, segunda-feira, começamos a semana hoje, mas de olho no Congresso Nacional, especialmente no Senado. Nós temos a previsão da votação da medida provisória 927 entre terça e quarta-feira. Nós pedimos aí na semana passada que os sindicalistas dos estados procurassem os senadores da República, de cada estado, para convencê-los que essa medida provisória tem que caducar. É uma medida provisória nociva aos trabalhadores, mas à sociedade como um todo. Ela vai impactar diretamente na economia nesse momento de pandemia. Então a recuperação da economia vai ser muito mais lenta e muitas mais pessoas vão estar fora do mercado de trabalho, vão estar com mais dificuldade de sobrevivência. Por isso é importante focar nessa semana na medida provisória 927. Aqueles companheiros que não conseguiram falar com os senadores do seu estado, tentem ainda hoje, tentem porque é muito importante. As centrais sindicais também orientaram todas as instâncias estaduais de cada central a fazer esse acesso também aos senadores, se possível conjuntamente, na unidade. Se não, cada central busque uma maneira de chegar a esses senadores para que nós possamos ter o caducamento dessa medida provisória que é muito nociva. Trabalho, rende direitos. Saúde, muita saúde para todos e todas. A luta faz a lei. Saúde. 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 Saúde.